Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo sobre o que tem na minha necessaire de maquiagem Então eu vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu carrego pra todo lugar, os meus favoritos, tá? Então vamos lá conferir! Começando por essa necessaire linda que eu comprei, eu achei ela muito maravilhosa Paguei super baratinha gente, acho que foi 15 reais Eu escolhi ter uma necessaire transparente porque dá pra você enxergar o que tem nela, então facilita Se você tá procurando algum item, é só você olhar assim que você encontra, é muito mais prático Então vamos lá pro que tem aqui dentro Não é só maquiagem, tem pincéis também, os meus pincéis favoritos eu separei, tá? Que eu uso sempre pra me maquiar Então vamos começar Gente, só uma observação aqui rapidinho Eu fiquei devendo pra vocês um vídeo testando as makes que eu comprei na 25 de março Na verdade eu fiz o vídeo e a câmera parou de gravar no meio, eu não vi E aí eu coloquei pra gravar de novo e aí parou de gravar e aí eu perdi o vídeo, resumindo Tá? Então eu decidi colocar nesse vídeo aqui já as makes que eu comprei na 25 de março Que eu tô usando e que eu tô gostando, tá? Então se vocês quiserem saber preço dos produtinhos que eu comprei na 25 de março Vai lá no vídeo que eu vou deixar linkado aqui no card pra vocês, tá bom? Então chega de falar e vamos começar, né? Eu vou começar pelas paletas, tá? As paletas que eu uso A primeira paletinha é essa aqui da Louis Ansi É um kit de sombras Essa aqui, gente, ela é super linda Essa aqui eu não comprei na 25 de março, eu comprei aqui em Suzana Mas lá vende também Não é tão barato, eu acho que custa uma média de 30 reais uma paleta dessa E ela vem algumas sombrinhas aqui, ó E eu uso essas sombras, eu não sei se é sombra ou se é contorno Mas eu uso pra fazer contorno, essas aqui E eu uso, acho que só duas sombras dessa paleta Eu uso essa roxinha e essa douradinha Que são as minhas favoritas Ela é uma paleta de latinha, eu acho super linda Porém as sombras não são tão pigmentadas Vamos pra próxima paletinha Essa paleta aqui da Miss Larry Eu comprei Miss Larry Eu paguei 7 reais, já vou falar até o preço pra vocês Lá na 25 de março E gente, ela é muito, muito, muito boa Super, hiper, mega pigmentada Já usei bastante o preto, usei esse vinho Gosto bastante dessa corzinha aqui Que ela vem um brilhinho, uma cintilância Gosto bastante dessa paleta E ela não tá saindo da minha necessária Porque eu uso ela sempre Próxima paleta de sombras Preferida, maravilhosa É essa aqui da Belly Angel Na cor B Paletinha da cor B E ela tem cores mega hiper pigmentadas São cores foscas A que eu mais uso é esse vinho E o preto E esse rosinha bem claro Que eu uso de blush E também gosto do marronzinho São as minhas cores favoritas Então eu uso ela sempre que eu vou me maquiar Inclusive essa sombra que eu tô usando É essa vinho aqui Que ela é maravilhosa e super pigmentada E ela é uma paleta assim Uma sombra que esfuma bem Facilita bastante na hora de esfumar E eu não lembro o preço dela, tá gente? Vai tá lá no pedido de comprinhas Da 25 de março, tá bom? De paleta que eu carrego na minha necessaire São essas E agora vamos para Vamos para, deixa eu ver Vamos para o rosto, né? Vamos falar de base Bom, eu carrego três bases na minha necessaire Já vou explicar pra vocês Bom, a primeira que eu carrego Que eu uso sempre É um BB Cream Que é o que eu sempre uso toda a vida Então eu tenho uma cor clara E uma cor média Porque às vezes eu tô mais bronzeada Aí eu misturo os dois Pra não ficar muito claro E também pra não ficar muito escuro E também tenho essa base aqui Da Miss Larry Que é, gente, maravilhosa Eu amei essa base De verdade, ela tem uma cobertura ótima Ela é bem cremosinha assim Ela, se você não aplicar pó Ela marca um pouquinho Mas depois que você sela com pó Ela fica ótima Gostei bastante Ela é uma base mega baratinha Se eu não me engano Eu custo oito reais Ela é uma base boa Eu achei que vale a pena É, na hora que você aplica ela Ela fica bem clara Mas depois ela oxida E a minha base É a número dois E ela também, gente Tem um cheirinho bem perfumado Bem gostosinho Que fica no rosto Não é aquela base Com cheiro forte É um cheiro de perfume agradável Gostei bastante dessa base E aí recomendo aí pra vocês Se vocês quiserem testar Agora vamos para pó Bom, eu carrego aqui meu pó Da Ruby Rose Que já tá bem velhinho Só que assim ainda não acaba nunca Esse pó é o número 16 Ele é um pó que eu uso Ele é um pó normal Compacto, normal Só que eu uso ele pra fazer contorno aqui Ele é mais bronzeadinho Então eu carrego ele sempre comigo Outro pó que eu carrego, gente Que eu estou super, hiper, mega apaixonada É um dos melhores que eu já usei Eu até abandonei meu pé Meu pó da... Meu pé Meu pé não Meu pé tá aqui Eu até abandonei meu pó da Ruby Rose Ele tá aqui Por isso que eu tô apontando pra cá Ó, meu pó da Ruby Rose Eu até abandonei ele, ó Eu usei ele bastante Porque esse pó, gente Ele é maravilhoso É o pó da Playboy Micro Finish Powder Pó translúcido E, gente Ele é Maravilhoso Tá? Ele é um pó solto E aí eu uso ele Pra selar bem o corretivo E depois Pra aplicar no rosto todo Ele é muito bom mesmo Não lembro o preço que eu paguei Também tá lá no vídeo de comprinhas, tá? Bom Vamos pra iluminador Tem um iluminador aqui da Belly Angel Que eu comprei Assim, não é Ó, o iluminador Mas eu tô gostando bastante de usar ele Ele tem um cheirinho bem bom Tá? E eu comprei lá na 25 de março também Então eu tô carregando ele comigo E vamos para... Ah, corretivo É... Não uso outro Só uso o da Ruby Rose Que é maravilhoso Eu acho que ele tem uma cobertura boa E ele deixa ficar bem sequinho Minha cor é a cor L2 E eu já tenho que comprar outro Porque o meu já tá acabando Eu gosto bastante desse corretivo Máscara de cílios Tô carregando essa aqui da Vult Na minha necessária Porque ela é maravilhosa É a Vult Bombastic Volume Máscara para cílios preta Mega Volume Gente, ela deixa os cílios enormes Com bastante volume Eu até pretendo gravar um tutorial pra vocês Quem sabe De cílios enormes e volumosos Tô pensando em gravar aqui Esse mês ainda pra vocês, tá? Ela é uma máscara maravilhosa Não é tão barata Ela custa uma média de 30 reais Tá? Mas ela é muito, muito boa Tô apaixonada por ela Falando ainda de olhos Tenho dois delineadores Que eu estou apaixonada E assim Tô assim De boca aberta Porque São super baratinhos E tem uma ótima qualidade Eu particularmente Gosto mais do delineador caneta Porque ele facilita muito O delineado Eu acho que Dá mais precisão Pra gente que não tem muita prática Eu acho que facilita mais É Eu tenho aqui o da Ruby Rose Que eu paguei 9 reais Muito bom Muito bom mesmo Ele é super, super pigmentado Ó Mega pigmentado E tem também O da Louis Ance Que eu acho que eu paguei o mesmo preço Foi 10 reais 9 reais Não me lembro Ou 8 reais Também ótimo Super pigmentado Esse aqui de cima Então eu tô carregando os dois comigo Eu uso às vezes um Às vezes o outro Mas os dois são ótimos De batom, gente Eu tenho um problema sério com batom Quando eu gosto de um batom Eu só uso aquele mesmo Por exemplo Esse que eu tô usando Não consigo mais parar de usar ele Mas tem 3 batons Que eu sou viciada Eu não uso o outro Eu só uso sempre os mesmos Então eu vou mostrar O que eu tô usando aqui agora É esse da Belly Angel Deixa eu ver a cor Não sei a cor É Tá escrito B-A-F-L-09 Na cor Ele é um batom líquido mate Ele fica bem sequinho mesmo Mas eu acho que não resseca tanto os lábios E custou só 4,50, gente Maravilhoso Tem um cheirinho muito bom Acho que de chocolate Sabe? Não sei explicar Mas eu tô viciada nesse batom Ele é maravilhoso Outro batom que eu sou viciada São esses dois aqui, ó Que assim, um complementa o outro Eu nunca uso um sozinho E eles são da mesma cor Olha como tá pequenininho Esse aqui eu nem sei que marca que é De verdade, gente Olha só Eu acho que é da Louisanse Se eu não me engano Eu não sei Não sei mesmo Porque já apagou Deixa eu ver se consigo ver Não Não sei Que marca que é E esse aqui é da Mahave Também não sei a cor Ah tá É um nude rosê Os dois É um nude rosê E um é É um batom cremoso E esse é líquido mate Eu acho que esse aqui Ele craquela um pouco Então eu gosto de usar O batom em bala Cremoso embaixo E ele por cima Aí dá super certo Casamento perfeito Amo esses dois batons Agora vamos para os pincéis Começando com o pincel de base Que eu comprei na 25 de março Esse pincel ele tava escrito na embalagem Que era pra pó Mas eu tô usando pra base E ele, gente, é muito maravilhoso Apesar de não ter as cerdas muito densas Ele tem a cerda bem molinha Mas eu... Pra aplicar a base Que ela é bem líquida, né? O BB Cream É ótimo Porque espalha super bem Aí eu vou espalhando no rosto E depois eu venho pulindo Ai, é muito maravilhoso É o pincel da marca Mandala Eu não lembro o preço, gente Não sei se foi 12 reais Eu sei que foi baratinho Então eu tô carregando ele sempre comigo Ele é maravilhoso É... Uma esponjinha também eu carrego Essa aqui é a da Sabrina Sato E ela tá molhada agora Porque eu dei uma lavadinha Pra gravar esse vídeo Porque ela tava imunda É... Não é esponja Muito macia Mas ela é boa Eu gosto de... É... Finalizar o corretivo com ela Dar o acabamento do corretivo com ela Ela não é Como eu falei pra vocês Ela não é tão molinha Tão maciazinha Mas é uma esponjinha boa Pelo preço Se não me engano Eu paguei 4 reais Na 25 de março também Mas tô gostando bastante dela E eu gosto desse formato de coxinha Carrega também um pincel pra pó Esse meu pincel É o meu favorito É o meu favorito da Playboy Também comprei há um tempão Na 25 de março Mas eles duram uma eternidade Igual os pincéis da... Deixa eu ver o nome aqui Esqueci Da Macrila Os pincéis da Macrila, gente Duram uma eternidade Uma eternidade mesmo E esses da Playboy também Super lindos E são super baratinhos Esse pincel tá no vídeo De comprinhas mais antigos Vou deixar também no card Pra vocês ir lá conferirem, tá? E ele é um pincel de pó Super fofinho, maravilhoso Eu amo ele Outro pincel da Playboy Que eu gosto bastante É esse aqui de iluminador Que eu uso pra... Tanto pra fazer contorno Quanto pra aplicar o iluminador E ele também é muito bom E eu carrego ele sempre comigo E por último Que é o pincel acho que Mais importante de todos esses Que não pode voltar É o pincel de esfumar Esse aqui é o da Vult Número 15 E é o meu pincel favorito Pra esfumar sombra Ele é bem gordinho E tem as cerdas bem macias E aí quando eu lavo ele Eu sempre aplico o condicionador Pra ficar mais macio ainda E facilitar na hora de esfumar Então não pode jamais faltar Um pincel de esfumar E eu não uso o pincel Pra aplicar sombra Aqui na pálpebra Eu uso o dedo mesmo Eu só uso mesmo O pincel de esfumar Pra esfumar a sombra E o restante eu faço Com o dedo mesmo E essa é a minha necessaire Linda e maravilhosa Ela é bem grande E eu amo, gente Pagar baratinho nas coisas Eu amo, amo, amo Eu achei que foi super baratinho Assim, ela é de boa qualidade Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostam desse tipo de vídeo Deixa bastante like E se inscreve aqui no canal Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti